Sem política partidária, só dizendo sim. Oi, meu Brasil, minha pátria, meu amor Meu pintorão adorado, que já era saqueado nos tempos do imperador Oh, meu Brasil, minha pátria, meu amor Meu pintorão adorado, que já era saqueado nos tempos do imperador Todos sabem que tem rato na safra do labrador Raposa no galinheiro e falso santo no andor Está tudo dominado, além de moleque armado Tem bandido disfarçado com diploma de doutor Assaltando uma calada, sem pistola ou escopeta Sua arma é a caneta que assassina sem dor Quando assina sua trama, mas termina sob a lama da língua do delator Minha pátria, meu amor Meu pintorão adorado, que já era saqueado nos tempos do imperador Desde o menino eu posso falar que o Brasil é o país do futuro Pois o país do futuro sempre tem sido roubado Tiraram a terra do índio em um recente passado E a liberdade no meio é um preconceito latente Como se a alma da gente não tivesse a mesma cor Assim é o nosso presente Por isso o pão nasce flor Oh meu Brasil, minha pátria, meu amor Meu pintorão adorado, que já era saqueado nos tempos do imperador Foi um bando de rato que roubou o milho Tirou o trem do trilho e se escondeu Foi um bando de rato que roubou o milho Tirou o trem do trilho e se escondeu Roubou meu avô, meu pai e meu filho Mas não roubou o brilho que Deus deu Ainda não roubou o brilho que Deus deu Ainda não roubou o brilho que Deus deu Ainda não roubou o brilho que Deus deu